A grande pergunta é, por que fazer promoções? Muitas pessoas me falam, ah Alex, mas meu movimento tá fraco, mas eu não tô vendendo, será que eu devo fazer uma promoção? Então é legal, é interessante você saber por que você tem que fazer uma promoção. Tudo tem um porquê. E eu acho que o primeiro porquê de promoções é que uma promoção tem a capacidade de adquirir clientes novos. Toda vez que você faz uma promoção, você consegue abranger pessoas que nunca compraram na sua empresa. Eu não sei pra quem me acompanhou que tá na live, mas pra quem não me acompanhou, eu acho que também viu o mês de março, o iFood lançou a promoção 99 centavos no pedido. Foi a maior aquisição de clientes novos que a gente teve no ano de 2021. Lalesca, por quê? Porque todo mundo pedia. Gente, era humanamente impossível você não comprar pelo menos um açaí por um centavo, não era nem um centavo, era 99 centavos. Então foi uma promoção muito boa, foi uma aquisição de clientes novos, e foi algo que foi feito realmente pra adquirir clientes novos, que aí a gente entra em outros poréns do iFood, né? O iFood subsidiou, a empresa subsidiou um pouco também da promoção, mas ela foi única e exclusivamente pra isso, pra atrair clientes novos pra sua empresa. Outros vídeos, tem três vídeos aqui dentro do meu canal do YouTube, onde eu dei a receita de sorvetes caseiros pra vocês. Podem ver aqui que eu expliquei tintim por tintim nesses vídeos. Lalesca, onde que tá esses vídeos? Tá aqui nos cards aqui do lado, em algum lugar aqui do YouTube eles estão. E por que que é importante você saber fazer o seu sorvete caseiro? Porque você pode fazer dinheiro dentro da sua casa. Aqui embaixo, gente, tem o link pra você participar do curso Taças e Sobremesas. É um curso onde eu ensino você fazer taças gourmets dentro da sua casa. Você só aprender o sorvete gourmet dentro da sua casa de batedeira, e você implementar também as taças gourmets. Tem taças gourmets, sobremesas gourmets, deliver, que você pode fazer a partir da sua casa. Não precisa ficar parada aí pelo meu mundão de meu Deus aí, sem saber o que fazer. Dá pra você empreender dentro da sua casa. Lalesca, onde que tá o link? Tá aqui na descrição do vídeo. Você pode clicar, entrar pro curso de Taças e Sobremesas e empreender a partir da sua casa. E eu queria agradecer a todos que terminaram esse vídeo junto comigo. Muito obrigada. Um beijo pra você que assistiu esse vídeo até o final. Fez muito sentido pra nós. E é muito gratificante fazer o conteúdo pras pessoas assistirem inteira esses vídeos. Calma que semana que vem, toda semana, sai vídeo novo no canal. Mas é claro, se você se inscreveu no nosso canal do YouTube e ativou o sininho pra receber as notificações. Porque se você não ativou, você não vai saber quando saiu novos vídeos. E aí você pode perder uma mega receita que a gente fez essa semana. Então ativa o sininho, se inscreva no canal que semana que vem tem mais vídeo de reita. Um beijo e até o próximo vídeo.